Amigos e amigas, acabou a espera. Agora é pra valer a final da Copa do Mundo 2022. Eu, Gustavo Villani, conto tudo pra você aqui. Cabine 8, Luzail Stadium. Ao meu lado, Caio Ribeiro. Caioba, chegou a hora. Daqui a pouco a bola rola. Villani, essa é a partida que todo o planeta do futebol para pra ver a cada quatro anos. Chegou o dia da grande final da Copa do Mundo FIFA. Chegou a hora de conhecer a melhor seleção do mundo. De ver quem vai levantar a taça mais cobiçada do esporte. E o Brasil tá pronto pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Thiago Silva é titular com Marquinhos no miolo da defesa. Vinícius Júnior aparece com Rafinha. Um de cada lado. E Richarlison. Fecha a escalação no ataque. Tá aí, confira a escalação pro jogo de hoje. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta. Com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. A pita-arbitragem começou pra mais de 3 bilhões e meio de pessoas no mundo. Você com a gente na EA Sports e a final da Copa do Mundo FIFA. Marquinhos. Danilo. Lucas Paquetá. Bom carrinho. Fica com a bola. Boa progressão no ataque. Tenta segurar, tem sobra. Gol! Aberto o placar da final da Copa do Mundo. Tem que pagar geral com a defesa depois de tomar um gol desses no rebote. Cadê a cobertura? É início de jogo. A seleção agora precisa buscar o empate. Vem bem de carrinho. Recupera. Pra fazer... Gol! Duas pancadas seguidas pra deixar o adversário contra as cordas atortuado. Dois gols de vantagem. E a esporte se informa. Dois a zero no placar. Marquinhos. Sofre o desarme. Aplicada a lei da vantagem. Segue o jogo. Que medida de bola. A jogada era boa. Só que não. Rafinha. Corta o cruzamento. Manda pra longe. Paquetá. Toca. Entrega a bola de presente. Recebe som. E a bola vai de graça pro goleiro. Bombo Richarlison. Desce com opção pro passe. Tá morto o ataque. Já tem bola recuperada. Recebe Richarlison. Danilo. É agora. Pra diminuir. Voa o goleiro pra fazer a defesa. E a juíza chega pra mostrar o amarelo. Por causa daquela falta anterior. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Pra voltar pro jogo. Cai a diferença. Olha aí o replay. Escanteio cobrado pra área. A marcação cochilou. E ele teve espaço pra dominar com tranquilidade. E fazer o gol. De olho no placar. Dois a um. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Azemiro. Danilo. Esse é Richarlison. Pressão. Recupera a bola no ataque. Neymar com ela. Olha só. Vinícius Júnior. Defende o goleiro. Esse é Rafinha. E recuperou na cara a cara pra empatar. Som. E a bola muda de lado. Atenção. Brasil parte pro ataque. Quero ver. Vinícius Júnior. Defendeu. Tem sobra. Chega pra isolar. Bata a chance. Foi uma bela tentativa. Vila, Ani. Mas o goleirão foi buscar. Eles seguem atrás do placar. Mas as chances estão aparecendo. O empate não tá tão longe assim. Neymar. Gol. Empatada a decisão da Copa. Eles correram atrás do prejuízo e buscaram o empate. Vamos ver como as equipes reagem agora. 2x2. Tudo igual de novo. Vamos acompanhar esse ataque. Recebe som. Salvo o goleiro. Pertinho, pertinho. Caio. Finalização. A queima roupa. Que defesaça, Vilani. Sem rebote. Pega o goleiro. Vilani, que aula de futebol ofensivo a gente tá vendo nesse jogo. Olha os números aí. Tem muitas chances sendo criadas dos dois lados. Logo, logo alguém vai desempatar o jogo. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Desce no contra-ataque. Pra fazer e desempatar. É agora. Gol! Pra deixar a equipe à frente no placar da grande decisão. Um gol importantíssimo. Mas ainda tem muita bola pra rolar. Recomeça o jogo. Vitória parcial do Brasil. Vai conduzindo com a bola do pé. Ele protege. Vai levando. Olha o gol de empate. Faz a defesa, Alisson. Alexandro. Danilo. Aí o Lucas Paquetá. Toma. Limpo. Toma a sua bola. No carrinho. O time vai descendo. Carregando o ataque. Chegou pro gol. Para na defesa. Escanteio para o Brasil. A vitória magra. Quer liquidar. Que lance é esse? Ele salva no último instante. Ele tava esperto, Vilani. Foi preciso. A bola troca de lado. Vai descendo com a bola dominada. Carregando. Neymar. É só fazer. Gol! Para colocar. Uma das mãos na taça. São dois gols de margem. Gol! Olha a força dessa bola, Vilani. Batida seca. Uma bomba pro gol. É o que a gente chama de pegar na veia. Recomeça o jogo. 4 a 2. 2 a 2. 2 a 2. 3 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 a 2. Falta. Lei da vantagem. Entrada limpa. Repera. Ele vem carregando o ataque. Vinícius Júnior. Ele esperto. Sai da marcação. Defendeu. Tem rebote. Falta. Abusando da sorte. Já tem cartão. E aí? Arbitragem vai pipocar. Foi para o... Ele estava pendurado. Vem do cartão vermelho. Não precisava correr risco, Vilani. Agora todo mundo vai ter que trabalhar mais um pouco, porque o cara pisou na bola. Foi para o chuveiro mais cedo. Arbitragem indica. Mais um minuto de bola rolando. Chega bem na área e corta. Erve os braços da arbitragem. Encerra. Final do primeiro tempo no Lusail Stadion. Rola a bola e se ela rola. Deixa ela rolar. É o segundo tempo. Final da Copa do Mundo FIFA. Thiago Silva. Thiago Silva. Alexandro. Vini Júnior está com ela. Com ela, Casemiro. Neymar, olha o gol. Bateu, coloca. Vizolo. A ideia era boa. A execução... Não foi legal. E matou o ataque do time, né? Finalização de chapa, sem nenhuma direção. Neymar bateu. Defesa segura, sem problema para ele. Tem espaço para jogar, quem sabe, o contra-ataque. Vem contra... Defendeu Alisson. Que goleiro é esse? Que ponte. Simplesmente sensacional. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Pegou. Olha o rebote. Roubada de bola. No campo de ataque vem perigo. Corta a defesa na área. Alexandro. Bom corte. Leu bem o lance. Por cima. Pode levar o perigo. Som. Atenção, olha o gol. Pega o goleiro. E o goleiro. Defesa de puro reflexo. Som. Corte providencial da defesa na bola enfiada. Vai descendo com a bola. Recebe som. Tiago Silva evita a bola cruzada. Vem pressão do ataque na saída. Cochilou o time do Brasil, perdeu a posse. Som. Sobra campo para ele jogar a tensão. Arquibancada pede para bater. O doblete estava prontinho na forma, na maquete. Pega o goleiro. Agora o goleirão levou a melhor e evitou o segundo gol dele. Neymar bateu. Para no meio do caminho. Todo mundo lá atrás, defendendo, esperando a chance do contra-ataque. Militão. Retoma uma posse de bola. Deu boa bola, bola boa. Tinha potencial a jogada. Não foi desta vez. Falta objetividade no ataque. A diferença é grande no placar tic-tac. O tempo passa. O coro come na casa do Noca. Arbitragem deixa o jogo correr. Aplica vantagem. Lança por cima. Lance perigoso. Recebeu a bola enfiada. Gol! De novo, de novo, de novo. São três de vantagem. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um toque açucarado, encobrindo a marcação. E cara a cara encaixou um belo chute colocado para balançar a rede. A essa altura não dá para pensar em reação. Vitória fica mais e mais elástica. Boa interceptação. Ele leu bem na jogada. Vinícius Júnior. Opa! Dividida não foi legal. A arbitragem pega a falta. A falta. Chegou bem para fazer o corte. Ligado no jogo. Vinícius Júnior não viaja. Perdeu. Escapa da marcação. Vai embora. Mas tem cobertura adenta para acabar com o perigo. Neymar enfiou. Vai tentar de cavadinha. Cara a cara pega o goleiro. Sem rebote. Que lance perigoso. A bola volta para o Brasil. Tocou por elevação. Boa interceptação. Boa interceptação. Estava de olho ligado. Que chance. Pulsou. Gol. Já está muito tarde. É verdade. Partida decidida. Pelo menos um gol para honrar a camisa. Sem nenhuma chance para o goleiro nesse lance. O jogador estava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. Grande jogo. 5 a 3. Chega. Faz o desarme. Arremesso. Neymar. Vinícius Júnior recebe. Cruzamento perigoso. Afasta da linha defesa. Toque para o Vinícius Júnior. Alexandro. Casemiro é acionado. Vai ganhando o campo. Vai fazer. Defesaça. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Cobrou na área. Neymar com ela. Eita. Nós impedimento marcado. Que atrapalhada, Caio. Cochilaram feio, Vilani. Óbvio que não dava para tocar de volta ali. Lei da vantagem aplicada. Houve a falta. Arbitragem mandou seguir. Vai para o gol. Chega junto para bloquear a finalização. Casemiro. Neymar. Desarma. Mata o ataque. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Levantou. Boa visão do jogo. De quem não se entrega. Falta um. Está acabando o jogo. Parecia tudo perdido. Eles querem empatar. Vale a pena ver esse replay. Foi um lindo passe por cobertura por cima da zaga. A marcação deu espaço. Ele nem precisou sair do chão para fazer o gol de cabeça. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Para a marcação. O cruzamento está bloqueado. Esse é Casemiro. Esse é Casemiro. Trava a marcação. Acabou. A arbitragem encerra a grande decisão. O futebol conhece seu país novo. Campeão mundial. O melhor do time da Copa. O time da Copa. A alegria e a comemoração. Tudo merecido. Cougar. Cougar e hoje jogaram muita bola. Dividiram. Jogaram com raça. É uma conquista muito merecida. E que tem que comemorar mesmo. Então vamos para a Tão Desejada. A hora mais aguardada. A entrega da taça. Das medalhas. A premiação em Gaiola. Erguer qualquer troféu é uma honra gigantesca, Cougar. Mas o da Copa do Mundo FIFA é o auge máximo da carreira de qualquer jogador. É um sonho realizado. Olha a felicidade do elenco. Tem que comemorar mesmo. Dos momentos que ficam eternizados. Levantar a taça no meio do campo com os companheiros para gritar. Campeão de momento.